Opa, bem-vindo a mais um vídeo aqui do Danto Tato, começando o segundo episódio aqui do The Evil e fim, então vamos continuar nossa aventura né. Vídeo passado eu tinha falado que ia gravar vídeos mais longos, mas eu acho que eu vou continuar gravando vídeos em 20 minutos, em 25 minutos pra cima, porque eu ainda tenho que gravar outro vídeo hoje, que vai ser um de Yu-Gi-Oh! do Power of Chaos e vou vendo o que dá né. Espero que não esteja muito alto o som do jogo. Como é que eu abro a porta mesmo, no espaço? Nossa que pariu, corre disso! Já tá com o pé subido, porra! A porta do maluco tá doido! É um maligno! É um maligno! Enfimando com a porta do maluco vai ser o seu crabôs. E agora, a porta do maluco, na costura da luz. Eu trago alguém ao baixo, eu acalvo o que dá pra usar. Do que eu tenho aqui, parece que eu tenho que fazer, se eu gostar, o que eu fiz de novo. Do que eu tenho lido? Do que eu sou o seu eu tenho que fazer, pelo menos eu tenho que fazer isso, não tenho que fazer, só, não tenho que fazer. E aí, todas as coisas eu клanharES com em um lugar. Ou eu tenho que fazer, será que eu tenho que fazer o nosso negócio no Brasil. Tinha que ser japonês pra fazer jogo, né? Tinha que ser Tô falando meio alto, porque eu acho que... Assim vai ficar melhor de ouvir minha voz Porque eu gostei de falar um pouquinho mais baixinho Eu não sabia que tem uma base da Bethesda Que era com os japoneses Pensava que era mais, tipo, americano Tanto que o dono da Bethesda Aquilo só de Howard Deve ser um americano Bem, o nome é americano, né? Eu tenho certeza Já tô fazendo teorias No começo do vídeo, foi teorias Nada a ver Um amigo meu conseguiu Tirar essas bordas pretas E eu fui no Youtube e não tinha nada Pra mim isso É bem ruim Tipo, no auxílio Aqui tá aí Ele tá com um pé boa impressão minha Oxi Que seu dador foi parceiro O cigarro invisível deixou teu pé bom Foi Está trancado Caramba, tá muito escuro esse jogo www.cromb tem.se Então tá correndo Eu acho que eu tenho que ir naquela sala das câmeras de novo. Aperta porra aí, amigos. Aperta porra. Aperta porra. Aperta porra. Aperta porra. Aperta porra. Eu estava esperando, mas... Por favor, se arrumadão. Se arrumadão, desculpadão. Se arrumadão, desculpadão. Se arrumadão. Se arrumadão. Meu caralho. Se arrumadão. 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 Qual é? Se arrumadão. Se arrumadão a direction, aada a normal. Fácil! 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 O arrombado mandou tanto a gente cair que a gente realmente caiu! Salvar Yogo! Espaço! Como é que eu faço isso? Não, não desejo não! Sei lá, já salvei mesmo! Próximo capítulo 1 3 Os atalhos para itens podem ser configurados no Inventario! Mano, eu quero logo uma arma! Pode ser uma pistola, um magno... Aquela faca não vai adiantar de nada! Posso mover a sombra? Aí ele fala ''You, you finally awaken'', aí ele descobre que é o Dragonborn e assim que se dá o início do Skyrim E aí, vai demorar muito isso E eu achava que o protagonista do Resident Evil 7 foi o que mais ferrou Parece que eu estou enganado hein Vai chegar alguma coisa muito ruim Tá que pariu, bicho Toma no teu Caralho, deixa eu ir embora daqui Graças a Deus Foi só um sonho bom E aí, pistola? Encontrados na beira da cidade Pistola? Olá, alguém lá? Onde está? Poxa, era melhor que não tivesse, amigo Tipo, de verdade, era melhor que você estivesse sozinho aí Estamos em casa? Todo mundo está bem A cidade O que você está falando, não é melhor Você é a única alma aqui Tadinho, pô Tipo, ele é só um detetive Do nada o cara vira o próprio Constantino Tipo, nem a ilha devia estar O lugar cheio Dos satanás O cara fazia um trabalho dele E nem arma o cara usava Chamava o Leon pra resolver Chamava O Dante, que era o trabalho dele Tipo, não esse coitado Um hospital Este lugar é necessário para você Você sempre está bem-vindo aqui Eu fui hospitalizado Estou com medo que eu não posso responder Por favor, siga aqui Sem siga aqui Não há modo de ensinar os seus lembranços futuros Daqui a pouco, por favor Sigo como medicina Você está tudo bem. Por favor, relaxe. Por favor, tenha um sinto. Você não tem que lutar. Isto é para o seu próprio bom. Não, desculpe. Você poderá melhor para a minha habilidade de fundir algo diferente. O que eles estão agora? Você vê? Tudo bem. Por favor, eu não estou louco. Agora, o que você quer dizer isso? Eu vou esperar. Eu não estou chegando. O que você quer dizer? Acho que é um aviso. Seu aviso da 6. Kiddman, onde você está? Connolly! Connolly! Ok, como estamos com Stamina E estalfe Acho que seria bom ir andar Em vez de correr feito maluco Melhor correr quando estivermos realmente com desespero Principalmente aqui não vai ter nada Só tristeza e floresta Mano, não estou enxergando nada Tô enxergando uma árvore, escuridão, árvore E agora eu tô enxergando uma montanha Ah, ali eu comecei Vixe, que estamina ridícula Parece comigo quando eu tô fazendo caminhada Ai, caralho Aqui? É uma fogueira Ah, não, é só um... Brasileiro Ei! Opa! 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 Meu Deus, Conley E foi seu jogo da Bethesda Opa! 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 Vou desligar a linterna! Temograma a linterna! Mas vai ter algum momento, vai ser bom desligar a linterna! Quando ele tá machucado ele não consegue correr! Eita, poxa Eu ia sair bem esse homem Dá pra abrir? Opa Gosto do caralho o bicho Graças a Deus ela entrou no espelho Agora pega aquele negócio Também tem uma medalha Douradeira Tem que baixar Embora tem que ser um Que foi mais rápido que acendeu Que vontade eu tenho que começar A ter que colocar esse maldito nipop Ah não Eu ia explorar a próxima área, po Ah não Eu ia explorar a próxima área, po Ah não 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 Porque ela é bonita Salve esse lugar aí amigo Ah não 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 Corpo Maravilhoso Tá cansado amigo Uish O manta é foda, nem eu fico tão cansado assim quando eu corro Uh, tá putinho, tá putinho, é Agora vai tá mortinho, filha da puta Eu sou muito buente, minha puta que pariu Mano, isso, essa stamina vai me ferrar tanto, tenho certeza Mano, não consigo abrir, eu consigo com a maior facilidade E aquele, o Leslie Onde é obstáculos para atravessar as janelas Será que os inimigos vão me ver no escuro? Porque no Outlast eu lembro que eles me viam no escuro Mãe, vocês são de por aqui? Eu não sei, não sei de onde Eu vou me derrubar e olha salvou jogo eu vou finalizando o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado é finalmente pegar uma arma né então o jogo vai começar a ficar bom que eu odeio o jogo que eu não tenho como defender então é isso deixe seu like se inscreva se você não for inscrito para dar aquela ajuda se você assistiu até aqui eu agradeço fiquem com deus e até o próximo vídeo